Autoridades, sejam bem-vindos a mais um vlog. O episódio que vocês vão ver hoje, ele ficou um pouco grande, mas tem muito conhecimento aqui que eu passei por um grupo de investidores que veio ver o Miami Open aqui e a gente aproveitou para levar eles pelos canais de Fort Lauderdale até a nossa casa em Lighthouse Point. Então tem muita coisa que eu passei para eles sobre como construir, quais são os perrengues, como que funciona a construção da nossa casa. Fiz um tour da propriedade que a gente está construindo lá em Lighthouse Point e mostrando para eles tudo o que está sendo feito e também detalhes de como a gente estrutura os nossos projetos para dar mais segurança para o investidor. Então, apesar dele ser longo, vai valer a pena. Assista até o final. Valeu! Eu estou vendo um monte de casa sendo nova construindo, cara. Esse pessoal, assim, casinha antiga que custava 1 milhão de dólares, a nova vai custar 3 milhões. Isso não acaba nem. A gente não acaba nem muito pra caralho. É uma casa do lado da nossa e por fora tu vê a casa bonitinha, daí a gente entrou lá. Eu tenho necessidade de corretora, eu ligo para os caras e falam assim, tem um comprador para trocar, eu não posso criar a casa do outro. O que eles querem para aquele pequeno lugar? Um tornezinho, assim, oito, nove tipos de materiais diferentes. Pedra é não sei o que, é não sei o que, é horrível. O que eles querem para aquele tipo de mal gosto, então, não de acabamento mal feito. De mal gosto e mal feito. Para a casa assim? Sim. Oito milhão. Oito milhão. Não é muito ruim. Mais ou menos, oito milhão. Quanto perto agora, Daniel? É uma das poro e oito seis. Não estou fazendo um flikers. O que é? Oito milhão. Não estou fazendo um flikers, então não estou fazendo um flikers. Não estou fazendo um flikers. Mas vamos fazer um flikers. Cara, aquela escada eu vi, eu vi os caras voltando semana passada. O degrau é só soldado na parede, velho. É chupado. Soldado, não é chupado. Soldado. O bolo chupado por quê? Com soldado. Cada... Mas é ferro? É. Do lado tem uma estrutura de ferro e a escada de ferro também é soldado. É, porque tem aqueles bolo boots no Brasil. Não, é soldado. Cada ponto de soldado, o cara falou, Daniel, cada ponto de soldado aguenta mil libras, dá 500 libras. Caralho. Cada ponto, aí eles fazem o que? Você pode ir nessa? Sim, nós fizemos alguém de outra. Mas nós apenas vamos... Porque nós não podemos pular aqui. Tá bom? Tá bom. E aí, então, aqui é Daniel. Pega o front do ovo. Pega o front do ovo. Você sabe se alguém está em casa? Eu não sei. Nós vamos apenas pegar para o seu trabalho. Naquele canto lá. Tudo no bloco... É... O concreto é o bloco, né? O bloco você está usando só para fechamento. Só para fechamento. Mas ele é para o central, né? Ele segura também. Só para a gente jogar. Lá vai durar a volta, essas partes aí. Vai tudo durar a volta. Eles começaram as partições aqui agora. Ela vai ter cinco suítes. Cinco suítes. Aqui é uma. Aquilo lá é uma suíte, né? Isso aqui é um lavabo. É um lavabo. Aqui fora vai ter um chuveiro com o pessoal lá por cima. E isso aqui fica um lavabo para a área social. Ali vai ser uma suíte. O cara pode fazer, se ele quiser, um escritório. Porque vai ter uma saída direto para a rua. Ali é uma abertura direto para a rua. Aqui vai ser uma lavabo. Aqui vai ser vidro Mas vamos dizer a perfeição da solda Semana passada ele estava Aqui a laje de cima é prebordada Ela vem com um caminhão bom que assim os caras pontam ela Eles botam aqueles suportes ali E encaixam ela assim e pau Ali é a cozinha Daí aqui é sala de estrada de jantar Ali é a cozinha que tem um assento ali pra fora Essa casa tem de área interna 450 metros por ano Área última né? Área de ar condicionado que a gente chama Área de ar condicionado Só o que é fechado Aí somando o que tem fora mais a piscina e tal Vai ficar assim Tijolo 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 Tem um guarda-corpo de vidro, assim. Do lado de lá tem mais dois quartos. Aqui tem mais dois quartos e aí tem mais um. Quanto mais quadrado? 100 metros? Ou mais? Tem mais. Tem mais, porque a casa, os dois andares tem 450 metros. Aí aqui tem um quarto. Essa área aqui é um aborritório, uma suíte. Que daí a suíte vai ficar para a parte de trás. Isso, tem uma suíte aqui, duas suítes aqui e mais a suíte master naquele jantar lá. Essa parte aqui é um loft. Você tem razão, 200 e poucos metros. Isso aqui tem um loft aqui. Uma área aberta. Então, lá fica a suíte master e a outra... E a outra... E a lavanderia. Tem cinco suítes e mais um banheiro. Fora a master tem mais três aqui. Tem dois aqui e um. E cada um aberto aqui é um e mais um. E aqui é a situação. E aqui é a situação. Um loft pode fazer uma... Alguma coisa assim, né? Uma área... A gente tem que pegar... Deixa eu pegar a porta aqui. Agora começa a parte da onda, parece que a onda muda, né? Quando está subindo... É. Agora fechou. Demorando. Não é só um lado, né? Assim. Só um de carga. Olha o parabontezinho aqui. É o parabonte, né? A obra aqui tem uma inspeção. Diferente do Brasil, só tem a inspeção da prefeitura no final. A gente fez no telhado. Antes de a gente começar a botar a re-organização, a prefeitura vem inspeção. A gente tem mais ou menos umas 15 inspeções durante a obra toda. 15 inspeções. Da marcação do terreno, da vaga, da concretagem da fundação. Depois da alvenaria periosa, do telhado. Eles, por causa do coração, eles pressionam os palatinos na janela. Então, eles pressionam qual o tipo de palatino e a quantidade que tem que ser para aguentar a ferratão da rede. Então, depois que a gente instala, a prefeitura vem inspeção dela. O banco também. O banco, como a gente conhecia toda a construção, cada etapa que a gente... A gente constrói nele, ele vem aqui e verifica a beleza. Construiu, tudo vai ter de novo. Liberando aqui também. A gente constrói nele e a gente pega depois. Se os caras estão trabalhando nisso, a gente pega depois que eles fazem tudo. Então, a gente fica aqui de coordenador. Essa área que a gente está aqui é nossa. Isso. Aí tem a Master Suite lá onde eles estão. Que é essa parte toda aqui, né? A Master Suite. O closet dela. A lavanderia aqui nesse canto. O banheiro. Aí aqui tem um quarto. E aqui tem o outro quarto. E aqui atrás mais um. Aí nessa parte... E no meio tem um banheiro. Tudo suíte. Tudo suíte, ó. Ah, tudo suíte. Suíte aqui. Isso aqui é uma suíte. Isso aqui é outra suíte. Isso aqui é outra suíte. E aqui a Master Suite. Não, ainda não. Passa depois. Passa depois. Passa depois. Passa depois. Passa depois. Passa depois. A laje é pré-moldada. Aí eles fazem os buraquinhos. O Bay Harbor, por exemplo, por causa da escola. É uma cidade de pessoas mais velhas. Pessoas com filhos já na faculdade. Ou que vêm para se aposentar. Tem que ter a solução para eles. Aí ou tu faz de um andar ou tu mete um andador para resolver a vida do cara. É. Tem que ter essa opção. Ligou um pouco por aqui. Venda R$ 3,200. Venda R$ 2,50. Custo R$ 2,50. Já R$ 2,50 com juros no banco e tudo, caralho. Mas R$ 2,50 é finalizado, né? É. Uma casa desse tamanho aqui, em boca, é uns R$ 8,99. Grande demais. E o Fort Lauderdale é uns R$ 6,99. Por isso que tem muita gente vindo para cá. O cara que mora mais para o oeste e quer vir para a beira do mar, porra, se ele for para a boca, R$ 2,000 em pé quadrado. Se ele vai para Fort Lauderdale, R$ 1,200, R$ 1,500 em pé quadrado. Aqui no Lighthouse Point, R$ 700 em pé quadrado. Mas é questão de tempo, né? Daqui a um tempo aqui isso que vai valer para a casa, né? A gente vai valorizar muito, né? Então o terreno que a gente pagou R$ 700 em pé quadrado aqui, o outro já está R$ 800, daqui a pouco já aparece R$ 900, aí já viram R$ 1 milhão e as casas vão subir. Então essas casinhas pequenininhas assim, ó. A tendência é subir tudo, tá ligado? O cara vem e compra, e faz o que era isso aqui, né? O cara comprou, demoliu a casa, fez o projeto e vendeu para nós. Tem umas áreas um pouquinho mais para lá que tem canal também, mas aí tem ponte fixa. Aí o preço vai lá embaixo. Porque aí tu não tem acesso ao oceano, o cara não pode ter barco. Entendeu? A alimentação. Isso faz muita diferença. Muita diferença, né? Muita diferença. É tipo, essa casa é R$ 3 milhões, se ela fosse com a mesma casa, com a mesma qualidade no lugar que não tem canal, ia ser R$ 1 milhão, R$ 1 milhão e meio. Porque o terreno não vale nada também. O terreno é R$ 200 milhão. E aqui é R$ 700 milhão e assim R$ 200 milhão. Entendeu? Isso faz toda a diferença. Toda. Estou tirando uma foto com o barco ali na frente. Estou tirando um carro com o barco ali na frente. O que é que não foi feito de larga com o barco ali na frente? O que é que não foi feito de larga com o barco ali na frente? O barco aqui tenha sido adicionado por causa do elevador. O barco aqui não... Esse elevador não tinha no projeto original. A gente tem que incluir. O elevador desse custava. Mas lá tem outro. Não sei. Porque supostamente essa estrutura estaria... Teoricamente não haveria necessidade de ter esse e aquele. Fala Alexandre, beleza? Eu tô com um engenheiro aqui na nossa obra, cara, ele fez uma pergunta que eu não sei responder. Por que que aqui do lado do elevador tem um pilar de metal azul no elevador e um pouquinho mais pra frente? Por que que ele não é de concreto igual os outros, tu sabe dizer o motivo? São dois, na verdade. E aquele de lá é mais curto porque tá apanhado. E se eu tiver aquele concreto ali também. E aqui, cada uma dessas aqui é uma folha que o caminhão botou, tá vendo? Sim. Eu trabalhei com o pré-moldado lá no Brasil. Beleza, né? Beleza, né? Espetável. E agora eles vão fazer toda a parte de, todas as partições e a prefeitura vê se tá tudo certinho. Mas depois a gente começa o hidráulico elétrico. E só depois que a gente passa na inspeção do hidráulico elétrico que a gente pode fechar o drywall. Não pode fechar antes de passar na inspeção. Tudo é supervisório. Se ele chegar aqui pra inspeção do hidráulico elétrico, o drywall tiver fechado, ele fala, abre e eu volto aqui outro dia. A gente tem que reabrir o local. E você tem que ver se por dentro tá aí como o código humano, entendeu? A área constrante aqui antes da nossa. Então lá, um cantinho lá. Aqui vai ser lindo. Você é um bom mão de obra brasileiro? É, mas eles são daqui. Aqui tá cheio, né? Quando você procurou, cara. Cara, os brasileiros vão se atraindo, assim, né? Tipo, imã. Vai aparecendo. A gente procura e tá cheio, cara. Porque facilita, né? Facilita. Embora você fale inglês, o pessoal da... Os que a gente trabalha sempre, que são esses meninos, eles são brasileiros. O pessoal, por exemplo, da estrutura, ele é hispano. O do elevador é gringo. É, americano. Então cada um tem um senhor. E a outra... Aqui vai ser tudo vivo. Vivo dá uma modernidade. Dá uma... Mais modernidade. Muito legal. Corre em volta. Aí fora vai ser tudo vivo também. E aí eu não tenho ainda porque a... Aqui é a gente, né? Não tô bem. Eu escolhi os... Não tem nenhum os materiais. Agora tem um Ciclote. Yes! Faz foto e vídeo. Sim. Faz vídeo, depois tu faz uma foto. É, bota no manual em cima ali. No automático, desculpa. Sem projeto. Sem projeto. 739 mil o terreno. Aí mais projeto, mais tudo. Vai em 1 milhão e 300 terreno. Mais projetos em... 2 e 100 mil. Em juros, mais ou menos. A gente já capta tudo antes. Essa parte de terreno e o que a gente chama de soft cost. O que é o soft cost? O IPTU, o período da obra, o juro do banco que a gente vai pagar. O custo do arquiteto, do engenheiro. Essa parte toda o banco não financia. O banco só financia... Construção. Só construção. Então tudo que não é construção a gente capta. Aí com isso, porque o banco pra liberar ele fala. Tá, Daniel, eu te libero isso aqui, mas me mostra o dinheiro na conta que eu tenho dinheiro pra pagar os juros. Aí a gente tem que mostrar o extrato da conta pro cara falando. Ó, tem aqui, ó, 150 mil dólares pra pagar os juros. Beleza, então começa a liberar. Aí a gente constrói primeiro. Tava explicando. Todos os subcontractors, eles já trabalham assim, eles constroem primeiro e recebem depois. Então eles constroem, a gente chama o banco, o banco faz a vistoria e libera o dinheiro, a gente paga eles. Então eles, o dinheiro tá sempre atrás do trabalho, né? Sim, sim. Exato. Não libera antes de saber se o dinheiro, se tem valor aqui, entendeu? Se o banco não quer correr o risco, entendeu? Grande problema no Brasil, né? Cara, os juros é pago, o cara... Só um novo. Então aqui o banco paga depois. Por exemplo, na casa que eu tô fazendo em Hollywood, por causa dos problemas que a gente teve na fundação, aumentou o valor da obra, em 150 mil. Aí o banco falou, Daniel, eu já te emprestei tanto. Como mudou o orçamento, hoje falta 450 mil pra te terminar a obra. Quando faltar 350, eu volto a te liberar o dinheiro. Então do 350 ao 450, o investidor tá botando. Aí na hora que eu mandar o PayApp, que é o Payment Application, pra ele, que tiver lá o saldo de 350, aí ele volta a liberar. Então ele libera só depois que o valor tá aqui. Porque se tu olhar o terreno que tá em garantia, o terreno é 750 mil. A obra que ele tá me financiando é 1 milhão e 200. Então ele estaria me financiando mais do que a garantia que ele tem. Qual que é a segurança dele? Que o que seja colocado em cima do terreno, seja o valor que ele vai me liberar. Então ele vai aumentando o valor da garantia dele junto com o que ele libera, entendeu? Então a gente deixa mais seguro. Agora essa semana a gente vai começar a fazer a piscina, fazer a escavação aqui pra começar a piscina. Depois a gente entra com o dock lá. A gente vai ter que refazer o seawall, que é aquela parede ali que fica lá. Tem que fazer tudo de novo, fazer o dock todo de novo. Em outubro tá pronto. Você tem um outro subcontractor que faz só a parte da piscina? Cada parte é um subcontractor. O elétrico é um, o plumbing, o hidráulico é outro. O mecânico, o ar-condicionado é outro cara. Pra cada um a gente contrata um especializado. O cara do dock é o cara que mora naquela casa ali. Ele viu a gente construindo, veio aqui, ó. Eu construo o dock, tá aqui meu cartão. Ele tá fazendo as duas casas com ele ali. Legal. Dessa casa grande ali. Daí a gente vai fazer um dock de madeira, né? A gente não vai gastar pra fazer um dock de concreto igual aquele lá. Porque é uma casa, querendo ou não, pra gente, como a gente diz aqui, especular. Se é o cara que vai fazer, que ele vai morar, ele faz um dock melhor assim, que tem menos manutenção. Mas pra nós, que a gente quer vender, o importante é ter o dock. Porque assim, o dock custa quanto? O dock mesmo custa 15 mil dólares. A gente vai gastar mais 20 pra refazer o C-Wall todo aqui. Então, 35 mil dólares pra fazer tudo. Se eu faço a casa e não tenho, cara, o americano, assim, ele não quer obra. Não quer obra. Ele não quer chegar aqui, porra, mas eu vou ter que contratar alguém pra fazer, cara. Os corretores estão vendendo pra nós, eles têm uma casa lá em Miami Beach. Que assim, eles estão tentando vender há um ano e o cara não fez o dock. Não, se tu comprar, eu te dou o crédito do dock. Custa 15 mil dólares. Não, não quero, não quero. Aí agora, um ano depois, o cara resolveu fazer. Aí agora eles estão falando com todo mundo de novo e vendo se eles conseguem fazer. Então, porra, quase 15 mil dólares, a mesma coisa o elevador. Essa casa do lado aqui e outras três que eu vi aqui em Lighthouse Point, o cara fez só o cheque. Fez só o buraco do elevador, mas não botou o elevador. Hoje, pra eu botar um elevador é barato, um elevador custa 35 mil dólares. Mas agora com ela pronta. Agora com ela pronta, o cara vai ter que quebrar a laje, botar, fazer, porra, trabalheira do caralho. Então já entrega pronto e o cara resolve a vida dele, entendeu? Isso facilita a venda. A do cara tá 2 em 900, a minha vai tá 3 em 100 com o elevador. Então, beleza, eu negocio, a minha vai tá 3 em 200. Negocinho com ele um pouquinho aqui, 50 mil dólares aqui, 25 mil ali, eu vou vender antes que ele, provavelmente. Certeza. É tudo coisa que tem que pensar assim, o que as pessoas estão buscando. Não é pra gente morar, o que o cara quer na casa. Ele tem um dock, um elevador, que é isso, que é isso, que é isso, bota lá e resolve. Que é comodismo, não quer se incomodar. Não quer se incomodar, quanto mais. Então vai ter automação toda na casa. Vai ter duas câmeras do lado de fora, 3 câmeras do lado de fora. Vai ter ponto pra dentro, aí ele bota se ele quiser. Toda a iluminação, ar-condicionado. Cortina. Cortina vai tá preparado pra receber. Tudo ele já vai ter pronto. Celular, tudo controlado pelo aplicativo. Tudo controlado pelo aplicativo. Já vai tá pronto funcionando, entendeu? Tem gente que só deixa o ponto preparado pra botar a automação. Então a gente já tá entregando a automação. Já automatizado. Pronta. Ele vai poder fazer upgrade na automação dele, mas ele já vai ter a automação ali, pronto. Então tudo isso facilita. Quanto menos fricção tu der pro comprador, mais fácil vai ser ele comprar a lenteia. Mas se eu comprar aquela casa, eu vou ter que fazer mais isso, mais aquilo, mais aquilo outro. Será que é pronto, né? Você usa madeira, a madeira mesmo, naquele deck ali, ou você usa aquela que é plástico? Tem de madeira e tem de plástico. Eu acho que a gente vai usar, pelo que eu ouvi os engenheiros falando, a gente vai usar de plástico. É, mas a manutenção é bem menor. É, exato. E ela é mais barata. Você não precisa ficar invernizando. É, com madeira é bem mais caro. Só que com o material é mais caro, né? Esse, é, modificado. Eu acho que aqui com madeira é mais caro. É? É. Porque a gente ia fazer madeira e tava usando esse. Porque lá no Brasil é o contrário, né? O contrário, a gente vai fazer de madeira. É mais barato pra nós. É, lá no Brasil. Ia sair coisa de 10 mil dólares a mais se a gente fizesse ter esse material que dá menos no tecido. Sim. É isso. E se fizesse de concreto ia sair muito mais caro. É uma coisa de diferença. Olha ali, ó. É, isso aí. Isso aí, não? Os aqueles botes que deixam a casa feia pra caralho, mas tem gente que bota aquela tela de mosqueteiro lá, né? Acala pro design todo da casa. Só pra isso? Só pra mosquitar. Só pra mosquitar. Resolve mesmo? Resolve. Não. 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 A gente não escuta, mas não. 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 A garagem é automatizada também, as portas, e as garagens são altas, tem gente que pega e tem bastante carro, o que o cara faz, ele bota um lift ali, um elevadorzinho, bota um carro em cima e embaixo, igual a gente tem lá no One. Cabe um sedã em cima e uma SUV daquele tamanho ali embaixo, não cabe duas SUV, irmão. Tipo, lá em Bay Harbor a gente não pode trabalhar sábado. Aqui pode. Aqui pode, o pessoal tá trabalhando, adianta a obra, tá assim. Lá em Bay Harbor é de segunda a sexta, das 8h às 5h. Aí dá quatro horas, o pedreiro não vai terminar o que ele consegue. Ele nem começa pra ver. Ele nem começa. Ele tem que fazer. Aí fica pro outro dia. Aí um prédiozinho lá de 44 mil square feet, dá 4 mil metros quadrados. 4 mil, 5 mil. 4 anos pra fazer. Tem hora, 3 vezes no tempo. Em Sunny Isles, é 24 horas. Vou pra academia às 5h da manhã, tá os caminhão jogando com o que é 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 o que é. É o que 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 é. . . . Vamos lá Se inscreva no canal. Deixa eu te mostrar. Tem que pagar imposto lá no Brasil, no IOF, uma caralho de coisa. O pet fee aqui está zerado. Mas normalmente quando tu faz esse prédio, a prefeitura vai lá e analisa. Esse prédio vai ter 50 famílias morando aqui. O que a cidade precisa fazer para absorver essas 50 famílias em termos de investimento em escola? Porque a escola é obrigada a aceitar as crianças que estudam ali. Se a escola da cidade não tem mais capacidade, a cidade tem que pagar para ela estudar em algum lugar. O que ela tem que fazer de melhoria na prefeitura em termos de infraestrutura, de esgoto, água, aceleramento, essas coisas. Então normalmente o pet fee acontece mais para projeto de prédio, de centro comercial, essas coisas. A casa não tem. E o nosso ali está zerado. Juros do banco e mais a gente bota uma contingência que é um coeficiente do cagado. Qual que é o juros do banco? O juros do banco é 11% sobre o que tu usa. Não sobre o valor total de uma vez só. Por exemplo, aqui a construção, 1.173.000. O banco vai emprestar para nós 1.173.000. Mas ele libera conforme o juros do que eu uso. Mas ele libera conforme o juros do que eu uso. Então ele cobra os juros só do que eu uso, não do 1.173.000. Tem alguns bancos, por exemplo, o banco do Brasil aqui, a taxa dele é 5%. Só que na hora que ele me libera, que ele me aprova no 1.200.000, ele começa a me cobrar 5% sobre 1.200.000 no D0. Então quando tu bota isso no tempo, o 5% dele fica mais caro do que o monstro do private management. Então ali a gente está falando de uma hora de 2.460.000. Desses 2.400.000, a gente financia 1.170.000. Então, de investimento, precisa de 1.200.000, que é para quê? Justamente com o maior termino, e pagar toda o que o soft cost que eu te falei. Aí a gente normalmente divide isso em 10 cópias, aqui estamos arredondando, de 130.000. Dividindo em 10 cópias de 130.000, 10 investidores, 4 de 130.000 ali, se torna um sócio da equipe do clienteado, o clienteado é uma LLC, que é como se fosse uma SPN no Brasil. E ele se torna sócio da empresa, essa empresa vai comprar o terreno e essa empresa vai executar a obra. Então está tudo, o investidor tem essa garantia de que todo o dinheiro dele está dentro da empresa. Bartender. Bart. Você gostou do Bartender? Bem, eu gostaria de ter ela me servindo. O cara é gay. O cara é gay. Daí o investidor sabe que todo o dinheiro que ele botou está no terreno, que a empresa dele que entrou, e naquilo que o banco vai liberando ali conforme a gente executa a obra. Essa casa ali é uma casa para vender por 3.200.000 mais ou menos. Tira 6% de comissão. Sobra 2.950 líquido. O lucro dessa casa estamos falando de 490.000 dólares. Como é que a gente trabalha? A gente trabalha com o investidor quando a gente monta um projeto como esse, trabalha com performance. Quanto mais o investidor ganhar, mais a gente ganha. Fica 70% do lucro para o investidor e 30% para nós. Então, se a gente conseguir reduzir o custo e aumentar o preço de venda, o investidor vai ganhar mais dinheiro e consecutivamente rende isso também. Se a gente tiver problema em reduzir custo e ter que vender mais barato, a gente vai ser penalizado junto com o investidor. Porque lá no final da obra a gente vai ganhar menos do que a gente tinha projetado. Então, a gente participa de uma certa forma desse risco com o investidor. Na questão do financiamento, nós assinamos como avalista. A gente assina como avalista. A gente entra como avalista do banco. Então, se aconteceu algum problema na obra, vai. Não vendemos, deu merda, não pagamos juros do banco, o banco vai executar. Ele vem atrás da gente. Não vai atrás do investidor, ele vem atrás da gente. Eu e o meu sócio. A gente entra como avalista, como empresa. E nós sócios da Argento, que somos os administradores, entramos como pessoa física. Então, a gente vem atrás dos nossos bens para pagar dinheiro. Então, essa é a forma como a gente estrutura os nossos negócios hoje. Aquela casa ali que a gente está fazendo é assim, a casa de Hollywood é assim. No prédio de Bay Harbor, a gente não teve a taxa de performance. Mas, no financiamento, a gente atuou como avalista do financiamento para mostrar para o investidor que a gente está no risco também. Nesse caso, de um investidor de 130 mil. 130 mil dólares. Quanto que um cara desse que coloca 150 mil tira no final? Você já tem essa conta? Tem essa conta? Tem. Vamos lá. Ele bota sempre 30. Ele tira... 34. Estamos falando de 26% mais ou menos em... 26% de retorno em 20 meses, que é o tempo de comprar o terreno. Fazer e aprovar os projetos 6 meses. E vender. 10 meses de construção. E eu boto ainda, depois que a construção estiver pronta, mais 3 meses para vender. E depois que vende, mais um mês para receber o dinheiro. Porque aqui, quando tu compra uma propriedade, alguém quer comprar uma nossa casa. E faz um depósito. E ele tem 30 dias para fazer o que a gente chama de dual diligence. Ver se não existe nenhuma restrição na escritura. Ele contrata um engenheiro para ver se a casa está estruturalmente bem feita. Demora esses 30 dias. Terminando esses 30 dias, ele tem que dizer, sim, vou comprar a casa. E daí ele paga. Ou ele fala, não, não quero mais comprar a casa por qualquer motivo. Aí ele desiste, recebe o depósito dele de volta e a gente tem que voltar ao mercado. Então eu estou conspirando aqui. Seis meses de projeto. Dez de construção. E quatro de venda. O que? Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, é um dia. Tá louco, você consegue... A gente mesmo que executa a obra, a gente não contrata alguém. O meu sócio é o Douglas, ele constrói aqui há 18 anos. Só você é brasileiro? É, brasileiro é lá de Maringaca, eu vou dar meu futebol e venho pra cá. 18 anos construindo aqui, começou em Nova Iorque e agora desceu. O Douglas, quando a gente veio pra cá pra fazer o prémio de Bay Harbor, ele era meu empreiteiro. Só que ele viu o que a gente fazia e falou assim, Daniel, eu não quero fazer isso, mas eu não sei fazer essa parte de falar com o investidor. Pô, meu caralho, você encontrou em casa. E eu assim, pois é aí, eu quero fazer mais coisa e não quero ficar contratando alguém, ele se tornou sócio. Ele tem uma empreiteira chamada Sandwood e aí a gente se tornou sócio na nossa, vamos dizer assim, pra fazer a diferença do Brasil é incorporadora. É incorporador e a construtora, mas incorporador é sócio. É lógico, ele executa a obra pra nós no preço do custo, ele não cobra mais. Então ele tem, pra ser empreiteiro, não é igual o Brasil, mestre de obra lá dele empreiteiro. Aqui eu tenho que fazer uma prova. Faz uma prova primeiro e depois a gente trabalhar com um general contractor de 22 ou 3 anos. Depois que tu trabalha, tu mora a experiência, tu mora a experiência e tu pode construir sozinho. E ele já faz isso há 18 anos. Oh cara, como é uma merda! Ele está construindo um prédio em Nova York pela JHSF. Na 5ª Avenida. Um prédio de 189 milhões de destinos. Super! O último prédio construído na 5ª Avenida foi há 100 anos atrás. A JHSF comprou o prédio, eles demoliram tudo, deixaram só o térreo. E estão reconstruindo um prédio novo. De novo? Não. Ele está construindo uma caixa de 23 milhões nos Hamptons. em Nova York. 33 milhões, tem 1.100 metros quadrados. Ah, claro, claro! 1.100 metros. Umas daquelas ali. Umas daquelas ali. Umas daquelas ali. Beleza! Nessa a gente não é um decorador, o developer. Ele está executando a obra para um investidor. Que era o cara do... ele era o presidente do JP Morgan. Ele comprou o terreno, ele que está fazendo. Ele que está investindo e a gente só está executando a obra. Aham! Aham! Vai entregar a Lorentire. Você tem que ir para lá direto, cara. Oh, você fica mais raro. Ficou aqui. Douglas toca em Nova York e a gente cura da expansão. Fica na ponta do meu lugar, hein? Acho que eu não vou falar aí, cara. Não, cara. Fica na ponta do meu lugar. Vem eu. Vem tá-do bem. Vem vai. Umas daquelas ali. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto